Olha aqui, filha. Falar em enxovar o casamento. Tu sabia que hoje faz aniversário de casamento eu e mocinha? É. Sete anos. Olha, filha, eu tô tão feliz. Eu fiz até o dever de casa, né? Fiz a depilação. Aí eu fiz a virilha cavada, botei um bigode de hitter. Ele falou que vai procurar emprego. Quando ele voltar, ó... Ah, não! Eu não tô acreditando, tá se engraçando com essa mulher justo hoje, mocinha. Poxa, rapaz, precisava isso? Não, eu tava procurando emprego e ela só tava me ajudando. Com essa roupa, mocinha. Graça, você sabe muito bem que aqui na comunidade faz muito calor, não é? Ô, mãe, é mentira! Carro de que quem tava gostando que eu tava vendo. Não se mete na minha briga com teu pai. Sai daqui. Sai daqui, piranha. Sai daqui, piranha. Sai daqui, piranha. Graça. Graça, tu vai botar a moça pra fora assim com aquela roupinha? Tá muito frio! Não se preocupa, não, que as penas esquenta. Nem eu sou a galinha! Galinha! Ô, papai! O que é que você faz isso? Ô, mãe! Carro de que eu não acredito que tu não vai botar meu pai pra fora também. Se você dormir aqui em casa hoje do meu lado, tu pode aparecer amanhã sem uma parte do teu corpo, hein? Quer saber alguma coisa? Eu vou beber. Vou lá pra fora, vou beber. Mas vai beber o... Mostra ser nosso aniversário de casamento. Então eu vou beber pra comer e bolar. Poxa, mas eu tinha preparado um... Um sutiã tão bonitinho de renda pra ficar só com esse mamila, mostro. Agora mesmo é que eu vou beber. Dá licença. Eu vou. Olha aqui, moça. Se você botar o pé pra fora dessa casa... Tu nunca mais... Tu me tremei de nervoso. Tu nunca mais vai voltar no que deu. Ô, mãe, ele saiu. Fez assim, ó. Não tem pra brama, não. Que eu falo isso só pra causar impacto também. Ai, tu tá muito dramática. Tá dramática. Não dramática nada. Ah, tá sim, mãe. Fica fazendo drama também. Para de ficar fazendo drama. Coisa achar de fazer drama. É pra fazer um drama... Eu não tô fazendo drama nenhum, não, hein, Brit. Porque só eu sei como é criar os filhos aqui, ó. Com o sol debaixo de sol. Sol só aqui nas minhas costas. Depois tu fala que não faz drama. Olha o drama que tu tá fazendo. Brit, um... É o quê, mãe? É o quê? Brit, dois! O nome? Dois vírgula oito! Quer de que tu não pode bater em mim? Quer de que tu se pode bater em criança? E deixa de conta a criança. Com mais de dezoito anos, já faz criança, não é mais criança. Tu vai me bater? Então agora tu vai me bater. Tá me fumando? É, você... Você que tá no Brasil. É... Jamais... Jamais levante um chinelo pro teu filho. Parou de filmar. Olha aqui. Mentira, mamãe não vai bater não, sabe? Ai, tô chateada com teu pai, sabia, Brit? Ah, não, sabe? Olha, eu vou viajar. Tô querendo viajar. Trocar meu celular. Que isso daqui é o 7. Quero mais moderno. Ué, mãe? Eu acho que tu falou que tava sem dinheiro. Mas eu sei valorizar as prioridades. Eu vou fazer isso mesmo. Sabe? Vou viajar mesmo. Vou viajar hoje. Vai, mãe. Vou viajar. Eu prefiro ter um celular novo com meus aplicativos. Coisa de pegação. Tind. Ai, desculpa. Você não faz um cozeiro. Mas tá muito fora da minha condição, né? Cruzeiro tá fora da minha condição. Fecha aqui. A menos que eu vá pagar com cheque predatado. Depois eu assusto. Eu vou ver um cruzeiro então. Vê. Eu vou passar um cheque. Depois eu vou ver se tem aí no aplicativo. Já tô vendo. Ah, vê. Aqui, mãe. Tem esse aqui, ó. Irlandiva. Mentira. É. Siena. Bangladesh. Não, não. Se eu for pegar cruzeiro, eu vou barbarizar. É. Eu vou pegar Bahia de Guanabara, Santo e Taienhém. E sai cruzeiro pra esse lugar? Claro que sai. Tem até café da manhã em cruzo, que já tá bom. Porque no café da manhã em cruzo eu já economizo. Que aí tu tá no pacote, eu como café e tem enjoo, né? Que o barco enjoa. Nisso eu já tenho um potinho do lado, enjoei. Põe aqui, vai no almoço e já come. Ai, mãe. Que nojo. Que nojo por quê? Até parece que a vaca faz a mesma coisa. Não é cruscrando, não. É a vida. Vamos com a mamãe? Não posso, Cardi. Que que tô em semana de prova. Para que tu amanei de estudar, Brit? Tu acha que eu vou querer ficar o quê? Pedindo contigo no sinal pra vida toda? Eu não vou conseguir. Eu quero, porque eu amo estudar história. Eu prefiro fazer história. Pelo menos tu vê que a situação tá tão difícil que tá cheia de gente pedindo no sinal. Tu vê teu pai. Teu pai comprou o diploma e aí tá vivendo nas minhas custas com o meu dinheiro de pedinte. Claro, né, mãe? Cardi, que meu pai derrubou um viaduto. E tem um monte de médico matando no SUS e tá aí com o diploma na mão. Tá trabalhando. Ai, mãe. Me erra. Vem aqui. Vem aqui, eu vou falar contigo. Me erra o quê? Vem cá. Eu quero saber se foi você que pegou a minha cena de depilação. Marraia! Que nem que ficou louco, cara? Por que eu? Você é o mais apropriado pra fazer esse tipo de coisa. Marra! Marra! Bora, mãe. Marraia! 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 Eu já escutei! Eu já escutei! Eu já escutei! Eu já escutei! Esta caminhoneira está insinuando que eu seja gay. Olha, vou parar. Eu quero saber quem foi que pegou a minha cena de depilação aqui. Ninguém entra e ninguém sai. Fui eu. Por quê? Fui eu que peguei da cena de depilação e já estou arrependida. Porque queria fazer uma surpresa pro Moacir, aí deu processo alérgico. Eu estou igual a um combo de cinema. Cheia de pipoca. É? Eu não quero ninguém mexendo nas minhas coisas, ouviu bem? Não quer o quê? Ninguém mexendo, não? Nas minhas coisas! Quem é que pagou e investiu nesse teu negócio de depilação pra tu botar, entrar, sair mulher, entrar, sair mulher, e não ver o dinheiro entrando dentro dessa casa? Mas é claro, ela pega todas elas. Você está insinuando o que é uma florzinha do campo? Vamos parar. Vamos parar que esse negócio de ensinar que vocês dois já está na cara. Isso é preconceito, hein? É preconceito? Botei algum dos dois pra fora de casa? Pois é isso que eu devia fazer. Ir embora! Não fala comigo batendo na mesa, hein? Agora... Vem aqui! Vem aqui! Eu quero ver com que dinheiro que ela vai se sustentar lá fora! Mãe, vou pegar esse link que você falou do dinheiro. Você podia pagar minha inscrição do vestibular? Ai, meu salário está indo todo no cursinho. Mãe, o que eu ganhei naquela loja é uma piada, mas eu estou louco pra fazer moda! Tudo o teu vai no cursinho, né? Mãe... Vocês não me inventam moda! É tudo nas costas da escravizaura aqui, ó! Eu estou cansada, gente! Pelo amor de Deus! Eu vou sumir! Por favor, mãe. Está calado até agora. Fala, mãe! M-A-O-T... Vira noite. Eu acho que agora é hora de eu cuidar um pouco mais de mim, deixar vocês um pouco mais de lado. Gente, você sempre fez isso! Tá, a bicha respondosa, hein? Pô, foi mal aí, brother. Olha, gente, é... Nós te amamos, mãe. Nós te amamos, mãe. Falei por vocês, hein? Macaiá. E essa patama rancorosa, né? Ô, mãe! Oi, filho. Oi, Grito. Olha o que eu vou aqui, ó. Tem um trem aqui, ó. Massagem. Ai, que bom. Aqui, ó. Você vai viajar, hein, mãe? Eu vou viajar. Estou querendo ir, sabe, filho? Por quê? Qual o problema? Bahia de Guanabara passando em Santos? Coisa boa não é, né? É... Eu preciso ir. Mãe... Não, gente, pá. Eu tô muito mexida. A minha favorita tá salpicando. Difícil. Mãe... Eu não quero olhar pra trás. Atende a campainha, mãe. Eu tô, filho, não sou suorça. Tá, mas tá demorando. Nossa senhora. É dois sacos cheios, hein? Tá. Eu quero paz, eu quero poder, tem as coisas que é minha, filho. Eu quero o meu... Ah, parou, parou. Parou! Ai... Ai, eu tô desmaiada! Ai, eu tô completamente desmaiada! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô sem pulso. Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? E é bom porque fez uma coisa meio... Um morrinho de cada lado. Ai, eu adoro trabalhar com montanha. Ó, vamos lá começar pela laje, tá bom? Mãe! Só o xixinho. Sim. Eu queria dizer que se quiser... Caraca, brother, para com isso, meu irmão! Ele fala, ele fala. Oi, tudo bom? Olha só, eu queria dizer o seguinte... Que se quiser eu viro uma massa, Jesus! Uuuuh! Meu gabinete! Vai! Meu Deus! Meninos, fiquem tranquilos que eu posso ajudar no rebolo! Vamos parar? Vamos parar com o fogo? Vamos parar? Olha só! Vai rebocar a cara de vocês se vocês continuarem com esse fogo nas partes baixas, hein? Para, para! Praçada! Vamos lá pra dentro! Vamos lá pra dentro! Não tem nada aí pra mim, não! Caraca, tô passando mal! Deus do céu! Vai, filha, que aqui não é o universo que tu domina. Olha aqui, a gente vai lá pra... Vá! Me levanta aqui rapidinho! Você é vagabunda! Tá vendo? Não, ela não é bicho, né, gente? Ele tá falando aí. Fala, fala! Ai, meu Deus! E ele tem um mamilão de ama de leite, né? Parece que... Se um mamilha é grosso assim, vai... Tá, tá! Desça, desça! Pois é, mano! O bicho tá pegando! Aí a gente vai começar... Ah, ele tá chateado, ficou na frente. Olha aqui, ó! Fica aqui atrás! Fica aqui atrás! Fica aqui atrás! Olha aqui, é... Deixa a mamãe pular! Deixa a mamãe pular! Deixa a mamãe pular! Deixa a mamãe pular! Desça, desça! Isso, vândalo animal! Isso! Isso, isso! A gente vai começar pela laje, tá, gente? Aqui é melhor... Graça é louca! Graça, você é muito louca! Olha, eu também tô com um vazamentozinho aqui! É incontinência, vai botar a fralda! É da idade! Olha aqui, Graça! Sabe de uma coisa? Eu devia te processar! Por você tá deixando eles trabalharem assim, desse jeito! Onde você viu? Oi, hallelu! Oi! Eu recomendo com esse sol todo passar protetor nas áreas cobertas, tá? Se falar tá liberado, eu já coloco a mão, já vou... Entendeu, passando! Eu tenho um protetor de 15, mas acho que peruvorume teria que ser de setelo! Aí vou falar um negócio pra vocês, se esses caras não entenderem de obra mesmo, tipo, entender obra mesmo, na verdade, vai dar ruim pra você! Quer saber? Deixa eu falar pra dentro que eu vou começar pelo meu closet! Tu nem tem crosses! Eu vou começar pela viga! Eu quero uma viga de cada cor! Vamos! Vamos indo! Vai! Graça, graça! Ah! Cráudio, Cráudio! É! Então vamos, menininhos! Vamos! Não! Vocês não, por favor! Agora eu vou fazer meu closet, aí você levanta a viga... Ei, 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 ei! Que que é isso? Que que é isso aqui em casa? Eu estou abrindo o campo de trabalho pra acabar com o desemprego! Desemprego e acabar com a roupa também, né? Olha só como é que os caras tão aqui dentro! Tá reclamando de quê? Tá reclamando de quê? Só contratei esses pedreiros porque você não consegue levantar mais um tijolo por cada artrite de artrose do reumatismo craniano!